E aí galera que está assistindo esse vídeo agora nesse momento, primeiro eu gostaria muito de falar o que eu penso hoje do Brasil e gostaria muito de parabenizar o João Revolta e o dono do canal O Povo Fala, acho que os dois estão muito certos e estão de parabéns por expressar suas opiniões e dar sua cara a tapa, vou falar um pouco aqui de hoje em dia como o Brasil está, você vê hoje o Brasil precisando de médicos, maior descaso na saúde pública, você vai no posto de saúde, você passa horas e horas, ainda sai sem ser atendido, caso grave você pode correr até risco de morte, que eles não estão nem aí para vocês, mas hoje em dia o governo não se preocupa com isso, se preocupa com outras coisas, no ministério aqui em Brasília, os caras se preocupam em legalizar o que? É casamento de gay e organizar passeatas da maconha, coisa, falta do que fazer, falta do que fazer mesmo, em vez de cuidar da saúde pública, o governo cuida de outros casos fífios, que não tem nada a ver com a população, o que a população mais precisa, esses merdas não fazem, não fazem porra nenhuma, vê, só prometem, prometem, daqui 4 anos vão prometer de novo, não vão fazer nada novamente e ficam só falando merda na frente das câmeras de TV, fazer o que é bom na prática, ninguém faz porcaria nenhuma, e como é que tá? Hoje em dia eles preferem apoiar passeatas dos caras que fumam maconha, que querem que legalize a maconha, sei que isso não é de muita importância, porque sei que muita gente fuma maconha, outros precisam pra tratamento do medicinal, tá? Então isso pode ser facilmente resolvido, não ser ocupado com, o governo não ser ocupado com casos inadmissíveis isso, eles apoiam passeatas em vez de cuidar da porcaria dos hospitais públicos, investir em infraestrutura, hoje o povo precisa, pra sair dessa miséria que hoje é o Brasil, hoje em dia vocês apoiam essas passeatas, eu vou dizer porque vocês fazem essas passeatas aí de maconha, vocês apoiam, o governo apoia por quê? Porque todos aqui ouvem quase todo dia em TV, programas e jornais falar que o tráfico movimenta bilhões e bilhões de dinheiro por ano, por ano, mais do que os impostos que o governo cobra, junta no ano, eles querem regularizar a maconha por quê? Porque sabe que tem muitos viciados, sabe que eles compram mesmo, sabe que o tráfico junta muito dinheiro, muito dinheiro e hoje em dia eles só pensam em impostos, impostos, você compra uma balinha, você já tá pagando imposto, mesmo que seja de um centavo, é imposto, e a droga como movimenta mais de milhões e milhões, querem regularizar, pra quê? Pra cobrar imposto da droga pro Brasil, pra quê? Pro Brasil, o Brasil tem milhões de dinheiro, bilhões, trilhões e hoje em dia o que que o Brasil é? É uma merda, uma merda, hospital público não funciona, não tem médico, pessoas morrendo, passando fome na miséria, o governo quer fazer isso só pra olhar pro próprio rabo, não olha mais pro povo que elege ele, não olha, não tem um candidato honesto, todos pensam em dinheiro, tá ali pra ganhar dinheiro, fazer o povo de besta, de palhaço, mas só que eu vou avisando, daqui pra frente não vai ter mais palhaço aqui não, viu? Não vai ter nenhum. Que a internet, por meio de alguns, alguns, como vamos dizer assim, dos autores de vídeo, que vivem reclamando aí do Brasil. O povo vai parar de ser besta, um dia o povo vai criar vergonha, não vai eleger mais nenhum candidato, candidato de merda desse, que não faz porra nenhuma, porra nenhuma. Eles querem um cargo para ganhar um título, mas só que um cargo eleitoral não é um título, é um trabalho. E por mesmo assim vocês não fazem o seu trabalho, por quê? Querem pensar em dinheiro, impostos, cobrar impostos. E o que é que vocês ganham com impostos? Só dinheiro vocês ganham. Olhar pro povo que é bom ninguém olha. Então, fica aí essa minha, essa minha, como é que diz, esse assunto aí que eu tratei hoje. Gostaria muito de dar os parabéns pro João Revolta e o dono do canal do Povo Fala. E vou dizer mais uma coisa, reflitam isso na mente de vocês, você que acabou de assistir esse vídeo. No dia, no dia que o Brasil, o brasileiro tiver vergonha na cara, todos votarão nulo. Fica aí essa mensagem aí pra vocês, é, refletirem em seu dia a dia. Falou, abraço.